7 horas e 3 minutos e agora vamos saber os destaques da Nova Brasil com os jornalistas Jéssica Cruz e Sérgio Cursino que estão lá na Nova Brasil, vou dar aqui bom dia pra eles, eles vão aparecer aqui pra mim. Bom dia, bom dia Jéssica Cruz, bom dia Sérgio Cursino, conta pra gente quais são as principais manchetes que vocês estão trazendo aí hoje na Nova Brasil, bom dia. Oi Tamires, bom dia, bom dia pra você que nos assiste. Bom, hoje nós acordamos com uma notícia muito triste, né? A morte do ex-governador João Alves Filho na madrugada desta quarta-feira. Então hoje nós estamos repercutindo principalmente esse assunto aqui no Nova Manhã. Daqui a pouquinho vamos ter uma entrevista pra falar sobre isso, doutor Walter Franco, ele vai estar aqui com a gente conversando, né, sobre esse assunto. O João Alves Filho que aos 79 anos lutava contra o Alzheimer, ele estava internado desde a quarta-feira. Eu acredito que aí também na TV, a gente não está assistindo agora, mas também há essa repercussão sobre a vida dele, a importância dele, o legado dele pra o estado de Sergipe. Então nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Isso, nós vamos, aliás, nós vamos até conversar daqui a pouquinho, Jéssica Tamires, muito bom dia, bom dia telespectadores, com o nosso presidente, doutor Walter Franco. Ele vai repercutir sobre isso também, a experiência que ele teve, a vivência que ele teve com essa grande figura política, eu comentava aqui, também de grande projeção nacional, que é o João Alves Filho. E também eu vou comentar, fazer um registro sobre a morte de um grande jornalista brasileiro, que na minha opinião foi até injustiçado durante um período, o Fernando Vanucci, que veio a falecer aos 69 anos de idade, que marcou época, né, com o seu jargão, alô você, e o que aconteceu com ele, a trajetória dele, um período em que ele foi colocado no freezer, como dizemos assim, tecnicamente dentro da nossa área, e depois ele esteve em outras emissoras, ele foi ignorado numa comemoração muito importante, e tudo a princípio por um gesto, né, houve um gesto em 1999, quando ele estava apresentando um programa e ele foi flagrado pelas câmeras comendo um biscoito, uma bolacha, o que hoje seria algo absolutamente natural, espontâneo, transformou-se numa tragédia pessoal para o Fernando Vanucci. Ele foi afastado e depois disso saiu dessa emissora, esteve em outras emissoras, e eu acredito que seja muito bom lembrarmos dos feitos, das conquistas realizadas pelo Fernando Vanucci, que marcou época, ele foi um grande narrador, foi um grande apresentador, e eu quero lembrar dele com muito carinho e não lembrando das suas gafes. O Brasil precisa aprender muito, a respeitar mais aqueles que fazem, e o Brasil precisa ser mais generoso para com as pessoas que construíram. Tema de hoje também, Fernando Vanucci aqui no nosso Nova Manhã. Obrigada então Sérgio Cucino, Jéssica Cruz, bom trabalho para vocês, generosidade então é a palavra para amanhã de hoje, bom dia, bom trabalho para vocês.